Fortnite! Fortnite! Ai, é, não, relaxa, é, acontece muito. Gente, o Mamaco está com um negócio de Fortnite aí que eu não entendo. Eu... Ah, não. Quer batata? Você me dá um pouquinho da sua batata? Não. Você não falou pro Armin que tu tem um, um, pra matar os animais lá? Fortnite! Tá em sofrimento? Ele acha que ele tá em sofrimento. Eu acho que isso aí tem que sacrificar. É, tem que sacrificar. Tá em sofrimento. Aproveita e me manda um pouquinho. Eu quero fazer uma... Você quer comer o Mamaco? Não, eu não. Será que ele é gostoso? Gente, bem-vindo ao meu vlog. Não alimenta o Mamaco. Não alimenta o Mamaco. Não, alimento se eu quiser. É, eu posso dar batata pra Elita não. Fê da puta. E aí, Sasha, você está ansioso pro vídeo? Eu tô, eu tô, eu tô. Mamaco, você está ansioso pro vídeo também? Sal! Não fique encostando em mim, vem ser estranho pra caralho. Olha o Mamaco! Ah, esse aqui é os meninos chatos do Dragon Ball que eu falei. Vamos lá, Mamaco! Começando agora a gravação. Olha só, esse aqui é mais um daquilo. Eu tenho que começar diferente. Oi, eu sou o Goten. Oi, eu não sou o Goten. Olha o Goten. E esse daqui é mais um daquilo que eu fiz. E esse daqui é mais um daquilo que a gente vai responder. É, os meninos são. Ah, Mamaco, é você na gravação? O que você acha disso, Trunks? Uma merda. Uma merda. Eles falam estranho, né? Eu falo assim, Fala, caralho, vai te ouça, Mamaco. Ah! Olha! Tem alguma coisa aqui atrás, não sei o que foi. Pergunta, perguntei. Por que você não pega logo o protagonismo do seu pai? Eu acho que deve ser pelo simples fato de que eu não cresço nunca no anime. Eu tô pequenininho desde sempre. Cadê o Trunks? Ele sumiu. Caralho, Trunks, você pode me assustar. Eu acho que se alguém fosse virar o protagonista, esse alguém seria eu, né? Porque eu sou do meu filho. Cala a boca, Trunks. Gente, esses meninos são para falar direito. Já falei, tem que tirar da escola, porque a escola não tá servindo pra nada. Olha o Mamaco. Trunks, amigos, sempre deles, sem camisas. Mamaco, você tá poderoso, hein? Que história é essa aí, Trunks? Se vier tão demais. Eu acho que não. Porque... Quer batata? A calça é mais barata. Você perdeu. Não alimenta, meu Mamaco. Não, eu não vou te dar. Eu não vou. Com esse teu olhar aí, eu... Nossa, menina grossa. Nossa, menina grossa. Tá eu jando droga demais. Você já... Você já viu como é que a sua roupa, ela tá dilatada, Trunks? Gê? Mamaco, 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 não. Mamaco, não vai acontecer aqui. Mamaco, não vai acontecer aqui. Mamaco, não vai acontecer aqui. Ah, Mamaco, você no vídeo. Mamaco, olha lá, você. Viva o Mamaco, é isso aí. Viva o Mamaco. Gente, não é que os meninos descolaram o cabelo mesmo? Eu ouvi falar que esses jovens gostam de descolar o cabelo. Godin, cadê seu pai? É, eu também ouvi muito falar disso. Cadê meu pai? Esse guri tudo estranho. Meu pai me abandonou, ele descendeu largado em mim. Bah, falando de morte, assim. Por isso aí. Ele te adotou, né? Porque seu pai vive morrendo. Meu pai, ele morreu. O pai desceu aquele cocô? Eu não sei. É a primeira vez que eu tô vendo ele. Esqueceu disso ou coisa... Ah, eu esqueci que você é mais da roça que eu. Eu esqueci que você é mais da roça que eu. Desculpa. Ah, eu só gosto de batata. Eu só gosto de batata. Quer uma batata? Não vou te dar, porque é minha. Eu tô sempre Trunks. Que egoísta. Uma hora que eu ousaria pra descrever o meu melhor amigo, meu primo, meu amigo... Que amizade! Era o Chico Bento, na verdade. Eu conheço o estado de Chico Bento. Você conhece? A minha fazenda tinha muito. A minha fazenda tinha muito com essa força, essas coisas. Foi aquele negócio que tu me herdeu. Tá me deixando diferente. O olho também vermelho. Você consegue ver? Olha aqui. É, LCD. Droga! É, LCD. Droga! Caralho! Você tá aqui no Chorinho gostando. Deixa o Mamaco. Você tá me serando, pelo amor de Deus, que eu não perco, eu não perco outra. Cheira ele, Mamaco. Cheira ele! Mamaco? Você não pode cheirar os outros assim, não. Mamaco. Mamado, tá estranho. Para, pai. Para, Luiz. Tá fingindo ele, né? Tá fingindo, né? Meu Deus, ele! Vamos fazer fusão! Não quero, não quero. O que é esse tal de fusão? Perguntei como é que vai ficar tranquilo. Pai de brigar vocês dois. Eu sou o Trunks. Eu quero fazer esse... Ai, picadinho nesse Mamaco. É bastante galinho. Ué? Não pode falar esse tipo de coisa na TV, Trunks. Você tá falando de coisa que não pode. Que alegria! Na verdade, esse vídeo ficou curto porque eu peguei as perguntas... Tô derrata e ficou bem porquinha a pergunta. O que você acha disso, Trunks? Mas você é burro, primo. Cala a boca! Porque você tá falando um negócio desse na frente das câmaras, da TV, da televisão. Não! Não pode falar esse negócio da obra da Livre. Vem cá, Líder! Vem cá, Líder! Vem cá, Líder! Vocês têm que ler o Livre do Dibam! Você quer falar alguma coisa, Mamá? E já que ele não quer falar nada... O Olhem me perdiu pra falar que tudo o que vocês vieram aqui, nada disso aconteceu de verdade! Ficou timido, Mamaco? Mamaco deu... Mamac... Agora tenho o truque de queiro. Veja essa, meu truque de queiro. Filha da puta com uma vaca, eu vou te matar a crotonia. Gente, esse pessoal é meio doido. Tá vendo? Depois a gente quer dar roça, gente. Mamá, o que você achou no vídeo que você participou ali? O que você achou? Sal! Eu acho que o mamaco não tá bem. Não tá bem também? Tu quebrou? Eu não acredito. Aqui, gente. Acabou o react, mas eu tenho que contar um segredo pra vocês. Eu não sei se vocês conhecem essa menina aqui. Oi. Oi, gente. Então, gente, eu tenho que contar uma coisa que a gente meio que anda se gostando. Ahn... Não, assim... Eu... Eu... Por que o mamaco, assim, olhando pra você desse jeito? Esse mamaco é um cota-clima do cacete, hein? Mas você... Então, é o seguinte. Eu... Eu gosto de você e do Jean. Não, mas os dois... Tem que escolher um. Eu não sei qual escolher. Eu posso te mostrar uma coisa que o Jean não sabe fazer. O quê? É... 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 Obrigado.